O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Tocantins com Nereu Ramos nesta terça-feira. Dois veículos estiveram envolvidos. A colisão foi entre um Nissan com placas de coronel vivida e uma caminhonete V6. Segundo relatos de testemunhas, um dos veículos avançou o sinal vermelho, resultando no acidente. A parte frontal de um dos carros ficou bastante danificada. Na caminhonete, duas pessoas ocupavam o veículo, sendo que apenas a passageira necessitou de atendimento médico. No Nissan, estavam a motorista e uma passageira. Ambas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas para a UPA. A polícia militar esteve presente no local para coletar informações dos envolvidos na colisão, enquanto o Depatran realizou o controle do tráfego.